Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir Modernizar a gestão e garantir a responsabilidade fiscal do futebol. Medida assinada hoje prevê também a renegociação da dívida de quase 4 bilhões de reais dos clubes com a União e exige transparência. Os clubes que não cumprirem as obrigações podem ser rebaixados de divisão e ficarem impedidos de contratar novos jogadores. E ainda, assinada a ordem de serviço para o início das obras do BRT em Goiânia. Cerca de 120 mil usuários devem ser beneficiados por dia na capital goiana pelas quatro linhas de transporte rápido por ônibus. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!